E aí menino, segura essa daqui a pressão Esqueça tudo, o menino tá estourado e não tem rei Amor, o âmbito aquele amanheceu E eu sozinho aqui numa saudade da morena Pena, coração do eu, mandei mensagem, eu te amo, respondeu que pena Que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Eu lembro quando a gente se conheceu, não tinha casa, aposentar nem dinheiro Pede pra seu pai pra casar com você, ele falou que só aceitava vaqueiro Vem, amor, vem pro seu vaqueiro, que é pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro, que é pra gente fazer Vem, amor, vem pro seu vaqueiro, que é pra gente fazer logo o dia inteiro Vai deixar de produções e cruz produções e se vai se legrar Ei, vaqueirinha Amanheceu E eu sozinho aqui numa saudade da morena Pena, coração do eu, mandei mensagem, eu te amo, respondeu que pena Pena mesmo que você não está aqui do meu lado Pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Lembro quando a gente se conheceu, não tinha casa, aposentar nem dinheiro Vem, amor, vem pro seu vaqueiro, que é pra gente fazer Vem, amor, vem pro seu vaqueiro, que é pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro, que é pra gente fazer Lá, 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 Obrigado.